E a casa caiu para um traficante em Lambari, no sul de Minas Após uma denúncia anônima, a polícia militar foi até a casa de José Eduardo Martins, de 30 anos, conhecido como Carioca No local, os militares encontraram 17 quilos de maconha A cara do Carioca, é Carioca, faz cara de mal, fi O Matheus Monteiro vai trazer todas as informações desse caso Começando quente o nosso balanço geral Boa tarde, Matheus Olá Tibé, um abraço para você, uma ótima tarde também a todos que assistem o Balanço Geral nesta sexta-feira Olha Tibé, você costuma falar muito aqui no Balanço Geral sobre o povo maconheiro, né? Pois bem, dá uma olhada nesse caso que aconteceu em Lambari, aqui no sul de Minas Ontem à tarde, a polícia civil recebeu pelo telefone uma denúncia De que uma grande quantidade de droga tinha acabado de ser entregue na casa de um tal de Carioca, no bairro Campim Uma equipe de investigadores, então, foi até lá Os policiais, quando chegaram, foram recebidos pelo José Eduardo Martins, de 30 anos, o Carioca Os policiais, lá na porta da casa dele, já deram a letra na hora Falaram, é o seguinte, nós temos a denúncia de que tem droga aí dentro da sua casa E a gente queria entrar para dar uma olhada, podemos? Ele falou sem problema algum A mulher dele também, a essa altura, já estava lá no portão da casa, também autorizou E assim que os policiais entraram, o Carioca já entregou para eles um tablet de maconha Falou o seguinte, olha, a única coisa que eu tenho aqui é isso Isso aqui é para o meu consumo, é para o meu uso diário E vocês não vão encontrar mais nada aqui na minha casa, não adianta nem procurar Mas é claro que os investigadores não são bobos nem nada, continuaram a fazer as buscas E já encontraram bem perto dali uma sacola com 15 buchas de maconha Já prontas para comercialização e um outro pedaço da mesma droga Só isso já seria o suficiente para registrar o flagrante, para a casa cair para esse rapaz Só que os investigadores continuaram a procurar E não demorou muito tempo para que eles encontrassem no quarto do casal a tal mochila da denúncia Uma mochila preta, eles abriram essa mochila e dentro dela encontraram 16 16 tabletes de maconha Olha só, se somar tudo isso aí dá mais de 17 quilos da droga Aí não teve nem o que falar, não teve conversa, não adiantou ele falar que era para o consumo próprio Ele foi preso, levado para a delegacia de Três Corações para prestar depoimento O delegado, que também não brinca em serviço Confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas E o José Eduardo Martins foi levado para o presídio de Três Corações Então, Tibeta, aí mais um trabalho rápido da polícia civil aqui no sul de Minas E dessa vez a casa caiu para esse cidadão aí da foto que a gente já mostrou Tá certo? Matheus Monteiro para o Balanço Geral Matheus Monteiro para o Balanço Geral Matheus Monteiro para o Balanço Geral Matheus Monteiro para o Balanço Geral